Pessoal, eu sou o Rogério Correia, deputado estadual do PT. Passo para vocês rapidamente o resultado da reunião do Tribunal de Contas com o presidente Cláudio Terrão. Fomos eu, o deputado André Quintão e o deputado Dorval Ângelo. Na conversa que tivemos com eles, está claro o seguinte, o governo tem uma liminar que ele ganhou no Tribunal de Justiça que suspende a proibição do Tribunal de Contas que impedia o governo de arrecadar esses 2 bilhões de reais. Então o governo já pode fazer arrecadação. Agora, dependendo do que for o julgamento do Tribunal de Justiça, esse caso volta ao Tribunal de Contas. Então nós fomos lá hoje sensibilizar os conselheiros para caso isto retorne, eles votem favorável a permitir esta transação porque ela é fundamental para os crofts do Estado. São 2 bilhões, é uma operação legal e justa. É um dinheiro que o governo tem a receber para frente e ele vai receber de uma só vez através deste financiamento bancário. Então essa é a operação que é legal, legítima, já foi feita em outros governos e nós achamos que o Tribunal impedir isso é uma perseguição política, partidária, não tem nada a ver. Principalmente nessa crise que nós estamos encontrando. Agora eu preciso também de dizer aos professores, aliás, solidário à luta que estão fazendo, à greve. Estive também com a direção do Sindicato externando isso. O governo precisa pagar imediatamente, não depender apenas deste recurso. Este recurso pode demorar 7 dias, 10 dias, 2 semanas e os professores precisam receber imediatamente. Eu estive com o secretário da Fazenda, lá mesmo no Tribunal de Contas, e solicitei a ele que imediatamente veja os recursos que estão entrando e efetive os pagamentos. O que ele me disse é que R$ 1.000 para o inativo está confirmado o pagamento hoje. Nós esperamos que aconteça. E a questão dos ativos, ele está olhando os recursos para pagar o mais rápido possível. Ele não quis me dar uma data precisa, mas eu adiantei a ele que os professores estão em greve e que só retornarão com a garantia deste pagamento e com o pagamento. Então eu espero que isso seja resolvido rapidamente e estamos aí sempre na luta ao lado da educação e do serviço público.